Você que vai aproveitar as férias de fim de ano para fazer aquela viagem tão sonhada com a família, é muito importante que você faça a revisão completa do seu veículo. E para isso, a mecânica Borges adquiriu dois equipamentos com tecnologia de ponta. São equipamentos de última geração, que vai garantir uma revisão completa do seu veículo, oferecendo muito mais segurança e evitando constrangimento nas suas férias. A mecânica Borges tem mais tecnologia para você que vai fazer as suas revisões dos veículos para as viagens de férias de fim de ano. É o alinhamento e balanceamento computadorizado. O sistema armazena informações do veículo, informações iniciais de fábrica e ajustes através da placa. Esse sistema ainda possibilita que o profissional devidamente certificado consiga dar 100% de precisão no alinhamento e no balanceamento do seu veículo, oferecendo mais segurança para você e para toda a sua família.